Nesses tempos, o Arlindo me convidou para ser padrinho do rapazinho mais novo dele. Só que era lá numa congregação nova que tinham feito. Daí eu cheguei lá, eu queria ver com eles como é que fazia. Daí o cara que organizava disse, olha, você tem que se associar. Para poder batizar. E como é que funciona? É R$ 700 por ano. Eu pensei, disse, olha, será que em vez de eu pagar esses R$ 700 aí, eu não poderia dar para uma pessoa que precise aqui na cidade? Ele pensou e disse, é, uma ideia boa, mas para quem você pretende dar esse dinheiro? Eu disse, para mim mesmo, porque a coisa anda brava ultimamente. Está escarso. Conhece o Tibur, senhor? Conheço, é meu compadre, mas é mentiroso demais. Mas mentiroso, mas ele se deu caminhando na estrada, mas ele vinha de lá que era uma flecha de a pé correndo. Eu disse para ele, conta uma mentira daquelas bem grossas mesmo. Ele disse, olha, não posso, porque achei minha mãe lá desmaiada na cozinha. E estou correndo lá na farmácia pegar um remédio. E eu gostava dela, era uma mãe muito querida, mas fui lá na casa, ela sentada comendo pipoca, já me ofereceu uma coisa de fumar. Você queria uma mentira. Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho